Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E o meu vídeo volta do Super Mario Maker Como sempre né moleque E hoje vamos sofrer mais um pouquinho de um super esperto né cara Eu sei que eu falei ontem, eu dei o papo lá de criar uma fase e tal, mas não será hoje Tá vendo aí? Outro dia Vamos pegar uma fase dessa aqui Cara, gostei dessa aqui ó Hakuna Matata Deve ser aquelas fases de música Impossíveis, vamos ver Hakuna Matata É lindo dizer Hakuna Matata Se vai entender Ah, pulinho, pulinho É isso mesmo, é aquela aqui Nossa, vambora, vambora Vambora Ahhhh Ahhhh Mas tá maneira Eita Eu sei, eu estou falando mais Ahhhh Não Eu lembro que ia ficar maneiro Merda, isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Caraca, consegui passar, na cagada, olha eu, olha eu, olha eu, tentando me matar, no osso. Ah, chiqui... Ah, chiqui... Agora, vamos deixar cair. Famoso quem inventa, inventou, não é verdade? Famoso! Castelo do Bob-Bob, assim que eu gosto. Vamos lá, moleque, vamos... Vamos lá, vamos lá, cara, vamos lá. Vamos lá, vai explodir, vai explodir ali, ó. Mas ali é só uma zoeirinha, né? Bora, filhote! É, eu imagino que eu não precise disso aqui, né? Vamos ver. Tá, beleza. Por enquanto tá fácil, vai! Ah, tô ligado. Calma. Calma. Tá, agora é subir. Tem que tomar cuidado. Tá. Entra de novo. Beleza. Entra, roubado. Não sei o que, tem que chutar ela ali. É. Ah, não! Não, não! Era chutá-la ali e ir buscar, cara. Tá, beleza. Chuta ela lá e vai buscar. Moleque, essa aqui vai ser pica. Essa aqui vai ter certeza. Puta que pariu, cara. Foi por um pouquinho. Isso, jogador! Vai vendo, rapaz. O bagulho é doido aqui, ó. Vai até pegar alguma coisa também na menina aqui, ó. Porra. Chora aí, ó. Chora aí, ó. Chora aí, ó. Porra. É um jogador de Mario, neguinho. O que é que ele tem que fazer? Não tenho a menor ideia. Acho que é isso, hein. Só que sem me matar. Tá certo, tem que conseguir. Consegui, certeza. Calma, calma, calma. Merda. Beleza. Era isso aqui. Bem jogado, vai. Não tão bem jogado assim. Volta agora as duas faces. Boa. Ok. Calma, calma. Agora é só pensar. Vem, pô. Vem, prinha. Jogar pra cima ali agora e acabou, hein. Boa, moleque. Bom. Esse é jogador de Mario ou não é, moleque? Chora aí, ó. Aí, ó. Tudo bem, menino? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vou passar na zoeira, ó. Tá ligado, né? Torre dos desafios. Feito pelo Mark. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Primeira. Boa. Ai, ai. Nossa, caiu tudo. Se fosse verdade, eu tinha quebrado a perna, hein, Mario? Vai ser o primeiro. Vambora. Ah. Vambora, 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 vambora. Boa. Foi fácil também, hein, mas é isso aqui mesmo? Não tem... Temos... Tá. Não acabou. Acabou agora. Fácil. Fácil. Gelo é foda, mané. Pior cachorro pro jogador de Mario é gelo. Calma. Ok. 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 Adeus. Êêêê! Beleza. O que... Ah, tá. Não, não me parece muito difícil, não. Vamos save Vambora Não precisa me preocupar com o tempo Não pulou Mas acho que essa que é a pegada da parada Esse aqui é ruim do Mario pular, é isso? Ah, não tem a inércia Esse aqui é o que atrapalha muito também, né? Caralho Sério? Adeus Muito bom Tá Ok Nossa, consegui, mané Bizarro esse, é isso? Que difícil Ué, tá Qual é desse daqui? Ok Ah, tá Esse eu não gravei Qual que é a parte difícil desse aqui? Mas o que é cego passa, né, bandido? Ih, agora a rola é aqui, ó Foi Isso foi fácil também Boa Tá Tá Esse daqui Pode ser chato Mas nem tanto, né? Eita Ok Esse aqui Ah, tá de brincadeira É mais fácil que o primeiro Ok Aparentemente eu sou o mestre dos magos da parada aqui Ih, rapaz Vai voltar, não vai? Aff Filho da puta Bom, não é bisu esperar, não Caraca Quase que Embugou meu cérebro aqui Ok Será que dá pra passar? 86 segundos? Acho que não, hein Vamos voltar um pouco Porra, Mario Aí você não quer ainda Me fode, né, Mario Vai lá do outro lado Ó, tá Não é pra cá mesmo É pra cá Não é pra cá Ah, tá É assim, tá Agora aqui, ó Esse pulo aqui é complicado, hein Muito baixo Vambora Ah, adeus Contra a vida milhões Não se mova do japonês Olha aí Cadê? Sempre eles, né, cara? Olha isso Deve ser pra entrar Olha, muita morte, moleque Voando Olha só Caraca, maneiro É Morreu, né, Mario? Bem, galera, então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal Dá o like, adianta os seus favoritos Não esqueça também de mostrar pros amiguinhos Beleza, pros coleguinhas Eu sei que tem a galera que trintona Na verdade a maioria do meu público aqui Passa dos 16 17 Não sei que tem a molecada Mas a maioria tá ali um pouco mais velha Mas mostra pra alguém, cara Não tem como, cara Super Mario Maker é maneiro demais Né? Então, ó Valeu o vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E é isso aí Valeu Até a próxima Tchau, tchau Bom Amo vocês Tchau 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 Tchau